E pela terceira vez a equipe da TV Todo Dia está aqui nesse local da Rua Ipiranga, cruzamento com o Acomendador Miller, sobre reclamação do terreno baldio, os descartes de lixos. Mas, na segunda vez, o proprietário deste terreno resolveu o problema, tirando todo o matagal, retirando todo o lixo jogado aqui na esquina. Mas, desta vez, quem não colabora são as pessoas que passam por aqui e fazem um descarte irregular. Desta vez, absurdamente, um colchão box jogado aqui na esquina, que atrapalha bastante o fluxo e até a passagem de pedestre. E nosso apelo, desta vez, é para a população que ela se conscientize, arrume o local certo de descarte, porque o proprietário daqui resolveu o problema. Mas, se a população continuar descartando descarte irregular aqui na rua, vai ficar bem difícil. Michele Cassiano, para a TV Todo Dia.